O ano do cegado, o homem que atira Senhor, refrigera minha alma E meus pensamentos pra que eu não perca calma Além da selva, nego e feroz No debate eu e Deus, uma pá contra nós A vida é louca, cruel e sangrenta Olha pra nós e veja as consequências O ser humano é tipo camaleão Conforme o ambiente, ele sofre mutação Irmão, é complicado lidar com cifrão Pra entender a reação, só tendo ele na mão Como se diz, não sou ninguém pra me envolver nos baratos Pois minha prata vale menos que seu cordão dourado Dinheiro tá acima da palavra Faz errado, vira certo, absorve os canalhas Moda transforma o amor em ódio, amizade Em rivalidade, num piscar de olhos Quem é quem, quem posso confiar Quantos vão se jogar quando o chicote estralar Que ele está lado a lado? Te abandonaram quando acabou Hoje eu vi champanhe importado Desertaram, desertaram Nunca mais colaram Pergaram quando o seu nome perguntaram Os filhos de Judas estão em nosso redor Mãe cega quando está Sozinho na pior Isso eu sei de cor Truta, deixa bem Traição, abandono Conheço também Não dá, não dá Deixa eu respirar Tenta me acalmar pra não Agir da forma que o sistema quer Da cova do leão só fica em pé quem é Além da selva, nego, eco-heróis O debate eu e Deus, o mapa contra nós A vida é louca, cruel e sangrenta Olha pra nós e veja as consequências É nóis